A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontrem em Eclesiastes, número 9, verso de número 10, que diz assim, Tudo quanto tiver a mão para fazer, fazeio conforme as tuas forças, porque no além para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Ei, a palavra do Senhor vai nos dizer, tudo que vem para as tuas mãos, para você fazer, faça. Faça tudo aquilo que vem para as tuas mãos, que Deus te ordena, que Deus te direciona, aleluia. Não tenha medo, não tenha medo de investir, não tenha medo de fazer, não tenha medo de uma nova história, não tenha medo de um novo rumo, não tenha medo de uma nova trajetória, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Ei, a palavra do Senhor, ela está recheada, a Bíblia está recheada de passagens, que Deus ordena pessoas fazerem coisas que para eles eram impossíveis de acontecer milagre. E eles fazem, tomam um posicionamento e o milagre acontece. Eu me lembro de Namã. A Bíblia vai nos dizer que o profeta Eliseu mandou ele mergulhar no Rio Jordão sete vezes, mas ele não queria mergulhar no Rio Jordão. Ele disse, ah, os rios de Damasco não eram melhores, aleluia, será que lá não tinha rios melhores do que o Rio Jordão? Mas a Bíblia nos diz que ele acabou cedendo e ele foi. Mesmo sem querer ir, depois ele parou, analisou, recebeu conselhos dos homens que estavam com ele e ele foi. E ali ele mergulhou sete vezes e a Bíblia nos diz que ele foi sarado. A sua pele ficou como a pele de uma criança. Houve uma grande mudança na vida de Namã, porque ele não teve medo. Porque ele obedeceu. Como não lembrar de Pedro? A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus se apresenta para ele, primeiramente pedindo seu barco emprestado. O barco que Pedro emprestou foi para Jesus levar a palavra para a multidão. Depois que Jesus termina de usar o barco, Jesus diz, faz-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Pedro responde para o Senhor, Senhor, não havendo nada apanhado toda noite sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Quando Pedro diz isso para o Senhor, ele obedece a ordem e a Bíblia nos diz que o milagre acontece. Foi tanto peixe que quase lhe rompiam-se-lhes as redes. A Bíblia nos diz que ele precisou de uma ajuda dos outros barcos que estavam lá. Por quê? Porque foi tão grande a pesca que ele recebeu. Deus está dizendo para você, o que eu tenho para fazer é muito grande, mas você não pode ter medo de investir. Você não pode ter medo, aleluia, de não acontecer. Porque se você não tentar, você nunca vai saber, aleluia, se vai dar certo ou se não vai. E se é o direcionamento de Deus, vai dar certo, minha filha. Vai dar certo, meu filho, vai lá. Porque o Senhor já foi na tua frente. Aquele que abre caminho, que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha, já foi contigo. Ele tem a chave de Davi, ele está dizendo, não tenha medo, não tenha medo da mudança. Não tenha medo de tomar posicionamentos e direcionamentos que eu, o Senhor, te ordenar, porque eu já fui na tua frente. Como não lembrar de Abrão, quando o Senhor disse para ele, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu mapa, Deus não falou para ele, sai. Ele tinha uma palavra, mais nada. Por isso ele é chamado pai da fé, porque ele não tinha exemplos, aleluia, para ser guiado. Ele não tinha testemunhos que pudessem assim trazer a fé dele a ser edificada, mas ele creu na palavra. Porque tem gente aqui que está querendo que praticamente Deus desça do céu e fale com você, vai minha filha, porque eu sou contigo. Vai meu filho, porque eu sou contigo. Não, Deus não vai descer do céu, sinto muito lhe informar. Nós não temos estrutura para ver Deus, irmãos, não tem como. Se ele descer do céu, todo mundo morre, todo mundo perece. E Deus não te chamou para perecer, ele te chamou para ver milagre. Ele te chamou para investir e receber, está entendendo? Ele te chamou para executar aquilo que ele já ordenou, porque ele já deu a ordem. Você que está aí dormindo. Ele já mandou você fazer. É você que está tardando de viver um grande milagre, meu irmão. É você que está tardando de viver uma grande promessa, meu irmão. Comece a fazer tudo o que o Senhor te mandar, conforme aquilo que ele te mandar, porque o milagre vai acontecer. Eu nunca vi o Senhor ordenar algo para alguém, as coisas de não acontecerem. Por mais que pareça loucura, obedeça os direcionamentos. Por mais que pareça loucura, obedeça as palavras, porque o Senhor é fiel para cumprir cada palavra. Aleluia. Tem um louvor que diz, és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. O Senhor está dizendo, eu sou bom, aleluia. Tudo o que eu estou mandando você fazer para melhor, então me obedece. Me obedece em cada palavra, em cada passo, em cada direcionamento, porque eu vou te honrar. Quando o Senhor mandava os grandes homens de Deus, os patriarcas, tomarem direcionamentos, o Senhor dizia, eu vou com vocês. E vou abençoar. E vou prosperar. O Senhor abençoou Isaac, ribicantalastri, como ele prometeu. O Senhor abençoou Jacó na casa de Labão, conforme ele havia dito, Ramanchuí. Quando chegou o tempo de ir para a casa de Labão, o Jacó foi. Mas quando chegou o tempo de voltar da casa de Labão, a Bíblia nos diz que Jacó retornou, porque o Senhor disse, já é tempo de voltar. Você entende? Quando é o tempo de ir, Deus fala. Quando é o tempo de ficar, Deus também fala. Esteja sensível aos direcionamentos. Esteja sensível às palavras do Senhor. Porque o que ele falou, ele vai cumprir. Porque o que ele falou, ele vai fazer. Ele vai executar. Aleluia. Deus não manda você fazer nada para você estar envergonhada, envergonhado. Não. Quando ele ordena, é porque ele já fez. Ribic, alasto. Pode ser impossível. Pode ser impossível, mas eu vejo Deus aqui dizendo para alguém, vai fazer. Vai acontecer. O papel vai ser assinado. Vai ser vendido. Aleluia. A causa, a gente já ganha. Você já vendeu essa propriedade. Já aconteceu. Ri, alabastu, i, decantarastu. Já aconteceu. Não tenha medo de mudança de cidade. Eu não sei se de país. Deus está mandando. Quem está lhe ordenando não é os homens, é o próprio Deus. É por isso que você ainda não fez. Porque se fosse teimosia, você já tinha feito. Porque a gente é assim, irmão, seres humanos. Deus manda, a gente fica fazendo não sei quantas provas. A gente faz que nem Gideão. A gente, Senhor, se o orvalho molhar o algodão, vai ser, vai, o Senhor está falando. Aí o Senhor molha. Aí, Senhor, se agora a água estiver ao redor, o orvalho estiver ao redor, mas ele estiver seco, o Senhor está falando. E ele começa a fazer prova e faz prova e Deus só respondendo as provas. E Deus está dizendo para você, chega de fazer como Gideão. Agora é tempo de tomar passo de fé. Agora é tempo de acreditar, porque quando eu mando, eu garanto, quando eu ordeno, eu já fui na frente. Porque o nosso Deus, Ele abre caminho para os seus filhos passarem. Pode ser impossível, minha irmã. Pode ser impossível, meu irmão, mas é o melhor para a tua história, é o melhor para a tua vida. Deus não está mandando? Faz, 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 faz porque Ele vai te honrar. Faz porque Ele vai, aleluia, fazer com que você seja feliz onde Ele está te ordenando ir. Faz com que Ele vai ser, com que Ele vai fazer, perdão, com que você seja abençoado onde Ele está ordenando você chegar. Mas para isso você precisa dar o passo de fé. Para isso você precisa acreditar. Como a Bíblia nos diz, como eu li para vocês em Eclesiastes, tudo quando te vier a mão para fazer, fazeio conforme as tuas. Forças. Faça tudo dando o seu melhor, com as forças que você tem. Ri, alamante, de cataracto, de cataracto. Com o vigor que você tem, com o ânimo que você tem, faça, porque Deus vai te honrar. O nosso Deus é honra na vida de alguém, mas você precisa não ter medo de tomar o direcionamento. Imagina se Naman não escuta a palavra que o profeta lançou sobre a vida dele, ele não seria curado. Imagina se Pedro não lança a rede, quando Jesus ordenou, ele não receberia pesca maravilhosa. Imagina se a Rainha Esté, aleluia, tem medo de não passar naquela seleção e se esconde. Ela não seria rainha. Não tem medo do direcionamento de Deus, porque é o grande e firme que o Senhor tem para fazer na tua história. Ele está dizendo, vai, porque eu sou contigo. Vai, porque eu já te dei vitória. Vai, porque eu já decretei aquilo que você necessita. A resposta que você precisa de Deus já está te esperando. Só basta você tomar o posicionamento. Que Deus te abençoe.